Maturação de 21 dias Pode? Pode A questão do tempo É o tipo do queijo que você vai fazer É Só pra eu É porque assim Esses 21 dias aí que o pessoal sempre fala É por conta dos queijos Minas Artesanal Então só pra deixar claro Pessoal Que maturação Maturação é Cada queijo tem o seu ponto No caso do queijo Minas Artesanal Ele tem isso De acordo com os estudos feitos Dessas regiões De identificação geográfica Elas Na Canastra No Cerro, se eu não me engano Tem mais umas três que é de 21 dias Lá Esses queijos ficam no ponto ótimo Com 21 dias Pode fazer de 21 dias? Pode Só que você vai Com o tempo Identificar O que é o ideal Pro seu queijo Né, Felipe? Você que produz queijo Você achou o ponto ideal Do seu queijo Dos seus queijos Que são mais de um, né? São alguns Então você achou ao longo Do tempo Testando Você viu Qual foi o tempo De maturação Exato Onde o seu queijo Chega no ponto ótimo Depois dessa quebra De lactose Quebra de gordura Quebra de proteína Onde chega no seu ponto ótimo Então só pra esclarecer isso aí Mas, né? Sobre essa questão dos 21 dias Sim, é Mas o que eu Essa é a questão Porque a gente pega uma regra E acha que a regra É pra todos, né? Assim, acha que a regra Ela é É a receita Que a gente fala da receita de bolo, né? Assim, a gente Ah, o queijo tem que ser maturado 21 dias Não Depende do que você Se propõe a fazer E depende O que eu falo Depende Da matéria-prima Depende Do processo de fabricação E depende Da maturação Em si Porque Às vezes você também Quer fazer um queijo De longa maturação Mas por algum motivo O seu queijo Não consegue chegar A 90 120 Seis meses Entendeu? Às vezes você Por algum processo Que você tem que pesquisar Você não consegue Você não O queijo Ele 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 não dá Ele com 60 dias Fica ideal Um detalhe Pra essa questão De tempo de maturação Que muita gente não Às vezes não sabe Ou não se atenta Tamanho da peça Faz diferença No tempo de maturação Exatamente Se você tem uma Peças grandes Por que que parmesão Granapadano São queijos De longa maturação De 12 meses São peças De 40 quilos São peças enormes Não é um queijo De um quilo Então um queijo De um quilo Junto com um queijo Maior É totalmente diferente A estrutura do queijo O processo de maturação Nesses queijos É totalmente diferente É o próprio volume Que é uma coisa simples O volume Pra você maturar Uma peça De 40 quilos Você precisa De um volume Você precisa De um tempo Porque o volume Do queijo em si É gigantesco De um volume E정ue De um volume De um volume Obrigado.